Olá galera, tudo bom com vocês? Bom gente, hoje estou trazendo mais novidades sobre o Halloween do Adoptima, galera. Isso mesmo. Bom, hoje eu vou trazer para vocês por o que trocam, por o que vão trocar os patches do Halloween, gente. O quanto ele vai valer. Estou entrando aqui no Adoptima e eu estou muito ansiosa para o Halloween. E se você não viu o meu vídeo que eu falo sobre a data que vai vir a nova atualização, já vai lá. Que o vídeo está aqui em cima dos cards. Beleza? E é sério, está muito demais. Então, vou parar de enrolação. Vamos lá? Então galera, já estou aqui no lugar de adotar os mascotes. Os patches ainda não chegaram. Eles vão vir com a atualização do Halloween, né galera? Bom, não estão todos confirmados, só o lobo de três cabeças. Que eu vou chamar de fofo por causa do Harry Potter. Se você não sabe os outros patches que ainda não estão confirmados, mas muita gente acha que vai ter, vai estar aparecendo as fotos aí na tela, galera. É a coruja do mal. É o gato assustador. E o lobo de três cabeças, galera. Muito provavelmente ainda vai chegar algum outro, algum outro patch. E também estão achando que vai vir com o fantasma, galera. Eu não sei, né, sobre esses patches. Mas estão falando que esses patches vão estar presentes no Halloween, galera. Mas só o lobo de três cabeças, que está confirmadíssimo, galera. Porque o Insta e o Twitter do Adopt Me já estão com vídeos sobre esse lobo de três cabeças. Bom, eu estou muito ansiosa pro Halloween. E como vocês devem saber, ninguém tem ainda esses patches, né galera? Olha só que meu inventário eu não tenho. Ó, esse é todo meu inventário, não tem aqui, ó. Nada. Tem nada. Opa. Então assim, acho que ninguém tem. Mas eu vou estar aqui falando por que que trocam, por que que vai valer, né? Ó, podemos vir aqui, ó. Nesse lugar onde tem os patches. Bom. A coruja do mal é, vai ser como se fosse o unicórnio, né galera? Que nem tem ali o unicórnio normal e o unicórnio do mal. Né? Ó. O unicórnio normal e o unicórnio do mal. Então assim, pode ser que eles, que a coruja do mal, ela vale. Pode ser que, opa. Pode ser que estejam trocando ela por a Queen Bee. Pode ser pela Queen Bee, porque vai ser um pet legendário, né galera? Pode ser que estejam trocando por Queen Bee, por rato, por até pinguim dourado, por dodô, por t-rex. Pode ser que estejam trocando. Pode ser que estejam trocando por Albino, por Renártica. Pode ser gente, eu não estou certa, mas pode ser que... Eu acho que esses vão ser os patches que vão estar trocando pela coruja do mal, galera. O próximo pet vai ser o gato ruivo assustador, gente. Eu tenho aqui um gato ruivo NFR. O normalzão mesmo, só que neon. E esse gato ruivo, ele muito provavelmente vai ser também ultra raro, que nem o gato ruivo normal, né galera? Mas... Eu acho que ele vai estar valendo, tipo, o Denonico. Pode ser que ele esteja valendo o Denonico, a Estrela, o Starfish, o Macaco Toy, o Tucano. Esses patches é assim, galera. Ou até é rato de ouro, porque ele não é muito valorizado, galera. Eu acho que o patch menos valorizado, o legendário, ou é o Uni, ou é o Dragão. O Dragão normal, né galera? E o rato grande, gente. O rato grande, não. O rato de ouro. Então, muito provavelmente vão estar valendo estes patches, galera. E com certeza vai ser só nesta época do Halloween, né gente? Porque depois que vier, tipo, o Natal, ele já vai estar valendo muito, galera. Todos os patches do Halloween, que nem aqui, ó. Eu tenho o Buffalo Zumbi, né galera? Vai ser, acho que, mais ou menos como o gato ruivo. Ai, cadê esse patch aí? Aqui, ó. Buffalo Zumbi, gente. Eu não participei do Halloween do ano passado. Eu comprei, gente, o Buffalo. Beleza? Eu comprei por Robux mesmo. Então, assim. Ele tá valendo até que bastante coisa. Porque nesse ano, não vai voltar, né gente? Como vocês devem estar sabendo. Esses patches do ano passado, não vão voltar. Como também a carruagem que tinha. Eu não tenho, né? Mas como a carruagem de abóbora. Como todos os brinquedos, galera. Pode ser... Não que pode ser, né? Com certeza não vai voltar, né? Porque o dono do Adopt Me não gosta de ficar repetindo as coisas, né galera? Então, né? Então, galera. O próximo patch é o Lobo de Três Cabeças. E, obviamente, ele vai ser lendário, galera. Muito provavelmente, o dono do Adopt Me vai deixar ele com mil Robux. Como o Frost Dragon, o Shadow Dragon, né gente? Que eles são de Robux, né galera? Que eles eram, na época do Natal e do Halloween, de Robux. Então, muito provavelmente, esse vai ser o patch de Robux, galera. Esse já está confirmadíssimo. Tem no Instagram, tem no Twitter do Adopt Me, galera. Vai estar saindo aí os prints, se eu tiver ainda. Porque no vídeo explicando sobre o Halloween, eu perdi. Eu tinha perdido os prints. Então, eu não consegui botar. Mas eu vou tentar tirar de novo, galera. Bom, ele muito provavelmente vai ser o patch mais raro. Então, ele vai estar valendo. Monkey Ninja. Rei Ninja. Monkey Ray. Algum patch dourado, tipo grifo, algum patch assim. Pinguim Dourado. Dragão. Dodote. Rex. Até Canguru, galera. Eu acho que ele vai... Vai estar gente que vai estar trocando. Eu estou achando que vai valer estes pets, como eu estava falando. Pode ser também que ele valha Rena Ártica, Peru R, Peru FR, o Búfalo Zumbi. Mas eu acho que o Búfalo Zumbi seria, tipo, com mais algum adicional, né, galera? Porque, tipo, o Búfalo Zumbi, ele não é lendário. Ele é ultra raro. Bom, estes foram os pets mais, que eu acho que os novos pets do Halloween vão estar valendo. Que as pessoas vão estar trocando. Então, assim... Eu espero vocês lá no Halloween. Se vocês quiserem entrar no meu servidor privado, deixem o seu nick na descrição... Nos comentários do vídeo, que eu vou estar adicionando vocês. E vocês vão poder estar participando dos meus vídeos aqui. Do meu vídeo aqui no Halloween, né, galera? E daí vocês também vão poder estar participando. E colocando o nome do canal de vocês, para as pessoas se inscreverem no canal de vocês, né, galera? Tanto como conta de TikTok, como conta de Instagram, como conta de YouTube. Vocês vão colocando os nomes lá no server, galera, enquanto eu vou gravando o vídeo. Ou pode ser também que eu faça a live, né, gente? Bom, eu espero vocês lá no Halloween. E qualquer novidade que eu fique sabendo, eu vou avisar vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.